Eu ainda me surpreendo com a capacidade que certas pessoas têm de dizer os maiores absurdos e as asneiras mais ridículas a respeito de temas complexos como períodos históricos inteiros. E nenhum período histórico é tão caloneado quanto a Idade Média, esse período de mil anos de duração com uma história tão rica e complexa que, entretanto, certas pessoas proferem as mentiras e fazem os ataques mais toscos e mais vices. E que, por outro lado, quando nós estudamos de uma maneira séria a Idade Média, tendo como pressupostos os princípios da teologia da história, nós chegamos à conclusão que a Idade Média foi o ponto culminante da história da humanidade. porque em nenhuma outra sociedade a virtude foi tão propagada e a influência dos santos e da igreja foi tão notória quanto na Idade Média. Mas exigir pressupostos de teologia da história e pedir um pouco de mais quando o nosso interlocutor é o formador de opinião brasileiro médio. E, a pedido de um amigo meu, eu decidi fazer um comentário, a maneira de um react, para um vídeo aqui que tem 818 mil visualizações, num canal que tem quase 2 milhões de inscritos e que se propõe a falar sobre certos temas das ciências humanas e que tem a capacidade de errar praticamente tudo em cada comentário a respeito de cada uma dessas ciências humanas. Hoje em dia é muito comum vermos pessoas na internet romantizando a vida na Idade Média. Claro, desde pequeno nós estudamos a luxuosa vida dos reis e rainhas da época, como eles tinham privilégios, faziam banquetes enormes, festas gigantes, mas a vida de uma pessoa comum era um pouquinho diferente nisso daí. A Idade Média foi uma época horrenda, nojenta e cheia de ignorância da população comum. Começou bem, né? Quer dizer... Eu vou só repetir uma coisa aqui que já é um tanto clichê, mas não custa lembrar. Se a Idade Média tivesse sido uma época horrenda e nojenta, não seria essa a época que edificou as catedrais, que não são nem um pouco prédios soturnos, como talvez alguns desses indivíduos ignorantes possam supor. Mas, pelo contrário, as catedrais góticas são construções que, mantendo a seriedade e a austeridade próprias de um ambiente sacro, são ao mesmo tempo alegres, são acolhedoras. As fisionomias das estátuas medievais transmitem pureza e paz. Não é fora de propósito concluir que esse era o clima geral da sociedade naquele período. Afinal, as pessoas comuns eram os modelos dos quais os artistas se inspiravam para fazer essas esculturas. E mais, essas estátuas eram inclusive coloridas. Até hoje existem alguns shows de luz e sombra na França, sobre certas catedrais que mostram, ou que nos dão uma ideia pelo menos aproximada, de como elas eram no tempo em que foram edificadas. Porque sim, as catedrais eram coloridas, todas as imagens, ou a grande maioria delas, eram pintadas e nós vemos também essa preponderância da cor, da cor alegre, da cor vibrante nos vitrais, que são simplesmente fabulosos. Mas, continuemos aqui. Então vamos lá, para eu começar essa explicação, eu vou ter que determinar uma coisinha aqui. Todas as sociedades são divididas em quatro pilares que são necessários para uma vida digna. Saúde, educação, lazer e segurança. Então... Que tosco, né, gente? A escolha desses quatro pilares para analisar qualquer sociedade, em qualquer período histórico, já mostra como que o homem moderno é medíocre. Porque, exceto a educação, mas aqui evidentemente, eu presumo que o meu interlocutor não está se referindo à educação clássica. Saúde, segurança e educação, tudo isso diz respeito apenas aos aspectos materiais da vida. É uma análise inteiramente materialista, que mostra como que o homem moderno se enxerga como um bicho e só é capaz de olhar para outros períodos históricos encarando que todo mundo também é bicho. Mas, escolher quais critérios nós podemos utilizar para estudar uma determinada sociedade exigiria bastante tempo, bastante esforço. Mas, de uma maneira geral, a gente não pode esquecer desse ponto. As crenças e os valores de todas as sociedades devem estar bem fixos diante dos nossos olhos. E eu não estou me referindo apenas à cristandade medieval, não. Se nós queremos, sei lá, fazer um relato da história do califado abácida no século XIII, por exemplo, nós precisamos ter uma noção, pelo menos básica, das crenças, dos valores e dos princípios malmetanos que guiavam as pessoas, seja das classes dirigentes, seja das dirigidas, dentro do califado abácida para ter uma ideia de como eram as artes, as instituições, os costumes dentro daquela civilização. Então, já escolher quatro pilares, para recortar que são quatro pontos inteiramente materialistas, já mostra a pobreza de análise do homem moderno. Mas, vamos lá. Como de costume, eu vou separar esse vídeo em capítulos e vou explicar cada um desses itens em cada um capítulo. E, para início de conversas, vamos falar sobre a saúde. Eu vou ter que deixar claro aqui que praticamente nenhum desses quatro pilares existia na Idade Média. E a falta de saúde e higiene era muito clara para a população. Primeiro que nem de longe a ciência era respeitada na época. A igreja, obviamente, era quem mandava. E quando uma pessoa, de repente, aparecia doente, era a igreja que receitava os remédios. E o remédio, meus amigos, era a oração. Vocês acreditam nisso, realmente? Que a igreja receitava a oração como remédio para os doentes na Idade Média? E como assim a igreja? Quer dizer, a pessoa estava doente e ia dentro da igreja? Claro, o clero cuidava de instituições como os hospitais. Foi a igreja católica que criou os hospitais na Europa. Mas, quando você ouve uma coisa dessas, você já percebe que essa pessoa tem um desconhecimento total a respeito de qualquer obra de fonte primária medieval. Porque tem, inclusive, livros, simples, mas livros que envolvem temas como a medicina. Mas, passemos adiante. Ninguém, na época, tinha noção de higiene pessoal, muito menos coletiva. E, obviamente, não existia nem esgoto, muito menos água encanada para a pessoa. As pessoas simplesmente não se limpavam. Banho era normal de acontecer uma vez por ano. E, quando acontecia, era em conjunto. Normalmente, uma família tinha algumas opções. Ou ela podia ir para um banheiro público tomar banho, ou para um lago, ou para um rio, coisa assim. E, obviamente, todo mundo tomava banho com a mesma água. Bom, meus caros, eu gostaria aqui de trazer para vocês, sobre esse assunto, um artigo extremamente interessante de uma medievalista francesa que saiu na revista Historama, número 40, de junho de 1987, que tem um título que é inteligente e fino, como são os autores franceses, que é Limpo Como na Idade Média. O artigo dessa medievalista Monique Closson é extremamente interessante para... não só para refutar essa visão simplória e patética que as pessoas da Idade Média não tinham higiene, mas para conhecer um aspecto bastante secundário, bastante colateral, mas como o homem moderno só olha para aquilo que é secundário e colateral, vamos dar uma resposta nesse campo. Em outros vídeos eu posso tratar de assuntos muito mais elevados envolvendo a Idade Média. Mas esse artigo é muito bem escrito e ele começa do seguinte modo. Eu vou deixar o original em francês na íntegra, num PDF na descrição do vídeo. Então, meus caros, se você gostou desse assunto e quer aprender mais a respeito da história da Igreja, da Idade Média e eventualmente ver alguns reacts assim, ou respostas a esses conteúdos paupérrimos que circulam na internet, se inscreve no canal, ativa as notificações. Quem puder fazer uma doação, que Nossa Senhora o abençoe em dobro. A higiene não é uma dádiva dos tempos modernos. É uma arte que conheceu seus altos e baixos. Uma arte que o século de Luís XIV desprezou, mas que a Idade Média, apesar da sua má reputação, cultivava com carinho. A água era então um elemento sagrado, um remédio e, acima de tudo, um imenso prazer. Desde o século XII, são inúmeras as fontes que nos revelam que a água fazia parte do prazer de viver. Entre elas estão documentos como tratados de medicina, que eu presumo que o coitado aí do Tinoco nem faz ideia que existem tratados de medicina medievais, herbários, romances profanos, fábulas, inventários e as contas reais e principescas. As iluminuras dos manuscritos também nos permitem captar o gesto do homem em seu ambiente, em seu tempo. A iluminura ou miniatura permanece como um documento insubstituível, na medida em que os gestos muitas vezes correspondem ao clima psíquico e moral da época que retrata. Ela nos oferece, assim, uma chave, entre outras, para compreender as mentalidades desses homens e mulheres do passado. Até mesmo é muito comum o uso de baldes, onde o mais velho tomava banho primeiro com o balde e ia passando até chegar no mais novo. Ou seja, caso uma pessoa desse meio aí tenha alguma doença contagiosa, irmão, pegou na família inteira. Na Idade Média, continua o artigo, o bebê é lavado várias vezes ao dia, algo que não será mais o caso a partir do século XVI. Milhares de manuscritos ilustram esse banho e muitos textos o mencionam. Assim, Bartolomeu, o inglês, Vansante Bouvet e Aldebrandino de Siena, no século XIII, em seus tratados de medicina e educação, instauram uma verdadeira obsessão pela limpeza infantil. O banho é dado, abre aspas, quando a criança tiver dormido o suficiente, devendo ser lavada três vezes por dia. Fecha aspas. Banho era normal de acontecer uma vez por ano. As banheiras são feitas nas dimensões de um recém-nascido deitado. Geralmente são ovais ou circulares e feitas de ripas de madeira. Em círculos, príncipescos podem ser de metal. Nas crônicas de Fouassar, de 1382, está escrito que, ao saquear os móveis do conde de Flandres, encontraram uma banheirinha onde ele fora banhado desde a infância, que era de ouro e prata. Na maioria das miniaturas, vê-se sempre a mãe ou uma serva testar a água antes de mergulhar a criança, pois ela deve estar suave e morna. O banho não é dado ao bebê sem algumas precauções. A banheira é colocada diante da lareira, onde arde um bom fogo, a toalha de banho é suficientemente grande para envolver bem o bebê. Ela é sempre de fundo branco, embora às vezes listras e franjas a enfeitem. Banham-se e ungem-se para cobrir a carne com pureza, diz Bartolomeu, o inglês, autor do livro das Propriedades das Coisas, que alguns trechos desse livro vocês podem ver aqui na tela, que foi difundido até o século XVII, antes de cair no esquecimento. É importante lembrar esse ponto, gente, quando ele está ali mencionando a questão da higiene com os bebês e as crianças, porque nós não podemos cair num erro absurdo de imaginar que as pessoas, por exemplo, na Idade Média, não eram pessoas como nós somos. Quer dizer, eles tinham as mesmas necessidades fisiológicas que todos nós e os incômodos causados pela sujeira. Então, era uma sociedade que valorizava a limpeza de uma maneira muito maior do que a sociedade moderna, que aí sim algumas críticas podem ser feitas à higiene no mundo moderno e posteriormente até chegar em certos pontos até o século XIX. Mas a gente vê aqui o cuidado com as crianças, o cuidado com a água morna, etc. Mas continuando o artigo, nós vamos ver um pouquinho sobre as casas de banho. Ninguém na época tinha noção de higiene pessoal, muito menos coletiva. E obviamente não existia nem esgoto, muito menos água encanada pra pessoa. As pessoas simplesmente não se limpavam. Banho era normal de acontecer uma vez por ano e quando acontecia, era em conjunto. Normalmente uma família tinha algumas opções. Ou ela podia ir pra um banheiro público tomar banho, ou pra um lago, ou pra um rio, coisa assim. E obviamente todo mundo tomava banho com a mesma água. Era até mesmo muito comum o uso de baldes, onde o mais velho tomava banho primeiro com o balde e ia passando até chegar no mais novo. Ou seja, caso uma pessoa desse meio aí tenha alguma doença contagiosa, igual pegou a família inteira. Vamos falar um pouquinho do banheiro público, né? Na verdade estamos falando de casas de banho. De acordo com a nossa medievalista, não se sabe exatamente quando surgiram os primeiros banhos, ou seja, as primeiras casas de banho. Seriam eles uma herança do tempo dos banhos romanos? Sabe-se que na época carolíngia, portanto século IX, os palásquios e os mosteiros já possuíam suas sessões, suas salas próprias pra banhos, banhos coletivos. E muitos desses banhos, inclusive em águas mornas, além da questão da higiene, tem um caráter relaxante, eram apreciados por pessoas como o imperador Frederico Barbarossa. O poeta Pedro de Éboli, ligado à corte de Frederico no início do século, canta suas louvações e a maioria das miniaturas que possuímos provém de manuscritos representando também o banho e os frequentadores. E, inclusive, sobre essa questão na Alemanha, eu tenho aqui um trechinho do Charles Bonnefon, na sua obra História da Alemanha, que é uma obra muito boa, apesar de que a todo momento, por causa daquela rivalidade franco-germânica, ele faz questão de comparar com a França e dizer que a França é superior. Mas tem um ponto sobre a higiene no período do primeiro milênio, inclusive, naquela parte da Idade Média do primeiro milênio. Quando ele trata das casas dos camponeses, ele diz A curiosidade dessas choupanas consiste em sua sala de banhos, que não falta em nenhum alojamento. Os alemães da Idade Média lavavam-se muito mais do que os dos séculos XVII e XVIII. No centro de uma peça hermeticamente fechada, ficava um grande fogão. Na hora do banho, toda a família se reunia sem vestimentas todos os dias, o que era ainda um costume meio bárbaro. Os criados jogavam água nas pedras aquecidas ao extremo e nos vapores sufocantes até dez pessoas se banhavam. Algumas vezes uma candeia de sebo fabricada em casa iluminava a sala. É claro que essa questão dos banhos coletivos, às vezes entre membros da família de ambos os sexos, é um resquício de barbárie que gradualmente a igreja foi civilizando, na medida em que a igreja foi difundindo a evangelha de nosso Senhor Jesus Cristo e santificando as pessoas, foi também civilizando certos costumes e certos resquícios de barbárie. Continuando o nosso artigo, nos centros urbanos, no final da Idade Média, cada bairro possuía suas próprias casas de banho. Para a maioria das pessoas, era mais fácil ir às estufas públicas do que preparar um banho quente em Paris. Em 1292, essa cidade já contava com 27 estufas registradas no Livre de la Telle. Elas já existiam antes dessa data, pois São Luís já tentava regulamentar a profissão em 1268. Esses estabelecimentos eram extremamente prósperos e geravam muito dinheiro, porque tinham muita demanda. Em várias cidades da França, alguns deles inclusive pertenciam ao clero. Mas aí você pode se perguntar, essas casas de banho que existiam em Paris ou em outras cidades medievais eram só para os ricos? Tinham valores muito caros porque geravam muito dinheiro? Na verdade, é precisamente o contrário. Em Paris, sabemos pela Ordenância dos Ofícios de 1380 que o preço do banho de vapor, e aqui banho de vapor está se referindo à sauna, feita simplesmente para relaxar, era de 2 deniers, enquanto que o banho de água morna custava 4 deniers. A isso acrescentava-se um denier por um pano de banho. Para efeito de comparação, na mesma época, um pão grande era vendido por um denier. Normalmente uma família tinha algumas opções. Ou ela podia ir para um banheiro público tomar banho, ou para um lago, ou para um rio, coisa assim. E obviamente todo mundo tomava banho com a mesma água. Era até mesmo muito comum o uso de baldes, onde o mais velho tomava banho primeiro com o balde e ia passando até chegar no mais novo. Ou seja, caso uma pessoa desse meio aí tenha alguma doença contagiosa, pegou na família inteira. Os estufadores estavam organizados em corporações e seus preços eram fixados pelo preboste, que é um dos magistrados de Paris. Cabia a eles manter suas estufas em boas condições. Nos estatutos estava escrito que, abre aspas, os mestres responsáveis pelo ofício poderiam visitar e desobstruir os tubos e condutos das estufas e verificar se estavam limpos, adequados e seguros para os locais onde as águas escoam. Fecha aspas. E aí o comentário da nossa medievalista Munique. Esse edital é muito interessante, pois nos prova que na Idade Média já se tinha plena consciência dos perigos que uma água poluída poderia representar para a população. Pelo mesmo motivo, os estatutos proibiam o atendimento a doentes, principalmente leprosos, mas também a prostitutas. Já no regulamento de São Luís, em 1268, esse tema é abordado, que ninguém deste ofício acolha nas estufas as bordéis de dia e de noite. Sabemos que prostituição, alguns chamam de a profissão mais antiga da história da humanidade, continuou a existir dentro da cristandade, mas grandes santos, como por exemplo São Luís, fizeram o que estava ao seu alcance para coibir essa prática. A igreja tinha, inclusive, casas religiosas para acolher, para converter e acolher mulheres que saíam dessa vida. Agora, isso também mostra, no século XIII, que havia um perigo, havia um problema que algumas casas de banho já tinham essa tentação de se tornar um ambiente semelhante àquilo que hoje nós temos enquanto motéis. e isso vai ser aprofundado nos séculos de decadência da cristandade. Mas antes disso, para fechar bem esse tema da higiene, para que você nunca mais saia imaginando que as pessoas na Idade Média, editor, coloca aí um filtro medieval em mim, que era tudo sujo, cheio de barra, as pessoas repletas de sujeira, uma coisa assim, asquerosa. Vamos lembrar o seguinte ponto. Todos os médicos repetiam que essa prática do banho ajudava a manter a boa saúde, e isso desde o século XI. Aldebrandino de Siena, em seu tratado de medicina, escreve Banhar-se em água doce, em estufa e em banheira, e em água fria ajuda a conservar a saúde. Bartolomeu, inglês, no século XIII, também aconselhava a lavar frequentemente a pele, os cabelos e a boca. E você aí vendo nos filmes e achando que o pessoal da Idade Média andava com o cabelo tudo encebado. Havia todo um contexto social que incentivava as pessoas, especialmente nas cidades, a cuidar do corpo. Além disso, não faltavam produtos de higiene. O sabão já existia. Em Paris, um decreto de fabricação tornava obrigatória a colocação de um selo no sabão. Quando não houvesse sabão, utilizavam-se plantas como a saponária, uma erva de flores rosas e perfumadas, cujo suco, dissolvido em água, fazia espuma. Um herbário do século XIII. E aqui, veja, gente, esse pessoal, coitadinho desse interlocutor, provavelmente acredita também naquela ideia estúpida que a igreja perseguia as mulheres que usavam ervas, que tinham ali propriedades medicinais e chás, quando a gente tem, por exemplo, Santa Rildegarda von Bindien canonizada. E um herbário, portanto, um livro que justamente trata desses temas relacionados às ervas e plantas do século XIII, aconselha o suco de beterraba para eliminar a caspa e folhas de nogueira ou de carvalho para obter uma bela cabeleira. Nesse mesmo herbário, recomenda-se, para evitar o fedor, arrancar os pelos ou lavar as axilas com vinho associado à água de rosas e ao suco de uma planta chamada caselinha. Para clarear os dentes, era necessário esfregá-los com coral em pó ou com osso de sépia triturado. E vocês realmente achando que as pessoas na Idade Média viviam na podridão, né? Podridão é a podridão moral da nossa época. Mas falando em decadência moral, e aqui eu já vou me aproximando da conclusão desse vídeo, existe um ponto que não pode ser deixado de lado, que é o seguinte. Há um fenômeno no período final da Idade Média que é o centro da vida vai se deslocando do campo para a cidade. E na medida em que a vida das cidades vai ficando, vai sendo dotada ali de uma efervescência, vão chegando nas cidades grandes quantidades de aventureiros, bandidos, malandros, prostitutas que vão trazendo um novo clima moral para as grandes cidades do final da Idade Média. E tem aqui uma miniatura do século XV que eu estou mostrando uma versão evidentemente censurada que já retrata bastante como que os ambientes desses banhos por serem banhos banhos públicos para ambos os sexos se tornaram realmente ambientes extremamente decadentes que de uma casa feita para a higiene e para um certo relaxamento como haviam saunas na Idade Média vão se tornando casas que se assemelham, como eu disse anteriormente, a motéis contemporâneos. E aí o comentário da nossa medievalista é o seguinte, os regulamentos repetem obstinadamente especialmente a partir da metade do século XIV, lembrando que até o século XIII é o apogeu da cristandade. A partir do século XIV, século XV e XVI é a grande virada na qual uma profunda decadência moral, decadência intelectual, decadência religiosa, vai fazendo com que a cristandade vá entrando num processo de autodemolição e participando dessa grande revolução que foi o humanismo e a renascença no âmbito da revolução cultural e que teve como uma falsa reação a ela o protestantismo. Bom, e aí realmente ao longo do século XIV e do século XV os regulamentos dessas casas vão se tornar cada vez mais rígidos porque cada vez mais elas acabavam vão se tornando lugares de pecado e não ali de um relaxamento lícito mostrando como que o clima moral vai mudando dentro da cristandade. E no entanto, no final do século XV segundo a nossa medievalista uma completa mudança nas mentalidades se desenha que se estenderá por vários séculos. A água, acredita-se, é responsável pelas epidemias e doenças. Mas por quê? Porque o medieval, de repente, a partir do século XV ficou burro e pensou nossa, a água é uma fonte de doença? Uma crença não desprovida de fundamento nesse final da Idade Média com a vida na cidade se tornando efervescente que não existia antes onde os curtidores, os tintureiros e os açougueiros lançam seus resíduos nos rios e os poluem. Então você tinha lá nesse crescimento a vida na cidade todo mundo começa a ter a brilhante ideia de jogar os seus dejetos os dejetos dos curtidores de couro dos tintureiros e dos açougueiros nos rios. Aí você pensa nossa, mas como que coisa mais estúpida? Mas não é precisamente o que se faz no mundo moderno por exemplo, é só você olhar como que está o rio Tietê em São Paulo que você percebe que nós não podemos apontar o dedo para os habitantes do século XV nessa matéria. Como uma falsa reação é esse problema os médicos começam a pensar que se tem muita gente indo para o rio tomando banho utilizando água do rio e começa a ficar doente conclusão deles os médicos começam a pensar que o próprio banho é prejudicial para o corpo e que os miasmas da natureza essa é uma crença que vai continuar ao longo de todo o ancião regime que os miasmas da natureza penetram mais facilmente no interior do corpo uma vez que os poros estão dilatados sob a ação do calor da água morna por exemplo permitindo a entrada de doenças e a partir daí não se fala mais em cantar louvores ao banho é preciso desconfiar da água e utilizá-la apenas de uma maneira muito moderada nesse clima só subsistirão nos séculos posteriores à Idade Média porque isso aqui essa mudança é no final do século XV sendo que a Idade Média oficialmente se considera que ela terminou na metade do século XV então essa falta de higiene é um fenômeno da modernidade e não do medievo nesse clima moral só subsistirão as práticas anteriores dos peregrinos indo até as fontes curativas com água milagrosa pelo menos na França a Alemanha de fato não abrirá mão totalmente dos seus banhos então meus caros apesar desse não ser de longe o assunto mais interessante se tratar a respeito da Idade Média eu acredito que considerando as imbecilidades que são repetidas na internet pelos formadores de opinião medianos que nós temos no Brasil é interessante apresentar um contraponto retirado de uma medievalista que publicou esse artigo numa revista francesa e quem conhece quem gosta quem conhece historama quem conhece a historiar sabe que essas revistas francesas tem um rigor intelectual que não existe em publicações estoé super interessante ou galileu coisas assim no nosso país que Deus abençoe salve Maria Imaculada